A gente deu certo essa contratação. O Flamengo há um bom tempo tentava essa contratação. Não foi possível em alguns momentos. E eu acho que no momento certo foi o que aconteceu. Parabéns, Léo. Boa sorte aqui. E agora é com você. A responsabilidade é grande, mas você está acostumado a passar na frente. E é isso que interessa. Obrigado. Aqui, por favor. Pode vestir. Vou pegar o aqui por favor. Cartunzinha, segurando cartunzinha. Vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta do sócio-torcedor, André. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Seja bem-vindo. Meu nome é André. Sou da nação, do sócio-torcedor. Qual a sensação de estar vestindo esse manto? E essa número 4 que foi nomeada por tantos jogadores importantes como o Juan, o Popo, o Pabllo, o Marinho, que saiu agora. Qual a sua expectativa para a temporada? Obrigado. Primeiramente, que é um privilégio muito grande estar vestindo a camisa do Flamengo. É um lugar onde eu tinha um desejo muito grande de poder estar. Como o Braço falou, não foi possível em outro momento, mas agora se concretizou essa vinda minha para cá. E estou muito feliz. E respondendo a outra pergunta, vestir a camisa número 4 para mim é uma honra muito grande. Como você citou, teve vários jogadores já que puderam vestir essa camisa e fizeram história no Flamengo, deixaram sua marca. E o meu objetivo é esse, deixar meu nome na história do Flamengo, conquistar títulos e dar alegria para esse torcedor. E que eles merecem, fazem uma festa linda. Pude presenciar ontem e fiquei arrepiado, como todos que estavam ali ao meu redor. Então, esse é o meu principal objetivo aqui no Flamengo. Léo, boa tarde. Bem-vindo primeiramente ao Flamengo. Boa tarde. Queria te perguntar o que você achou da estrutura. Conheceu o Ninho do Urubu agora. A estrutura, até porque o Atlético Paranaense é um clube também que tem uma estrutura legal. Saber o que você achou do Ninho do Urubu. E se você vai comemorar gol contra o seu ex-clube, no caso, se fizer logo na Supercopa. A estrutura do Flamengo é excepcional. Fiquei bem impressionado mesmo. Todos sabem que a estrutura do Atlético é uma bela estrutura. Mas posso te dizer que eu fiquei bastante impressionado com a do Flamengo. Gostei muito. Acredito que tem tudo aqui. E toda essa estrutura aí para a gente poder dar o nosso melhor dentro de campo. Estou muito ansioso aí pela minha estreia também. E vou me preparar ao máximo, usar essa estrutura, para que eu possa chegar no dia da estreia e dar o meu melhor. Comemoração? Comemoração? Claro que eu vou comemorar o futebol. O gol é o melhor momento do futebol. Então, acredito que se deve sim ter uma comemoração. É claro que eu respeito muito a equipe que eu estava, que me lançou para o futebol do Brasil. E sou muito grato a eles. Mas eu vou comemorar e com todo respeito, é claro. Léo, aqui. Tudo bem? Monique Danelo, do Esporte Interativo. Hoje mais cedo a gente esteve na CBF para o evento do lançamento da Supercopa. E o Diego e o Wellington, seu ex-companheiro, foram questionados sobre aquela comemoração do Cheirinho. E se isso influenciaria nesse jogo, enfim. Mas o que eu queria te perguntar é que o Diego, na resposta dele, disse que isso ficou no passado. Que já é uma brincadeira e que quando você chegou aqui, o Gabigol já fez alguma coisa do Cheirinho com você. Ele não explicou direito, então eu queria te perguntar e que você contasse como foi essa recepção, por favor. Em relação ao Cheirinho, eu nem me lembro como é que foi. Eu não fiz, pelo menos. Mas cheguei aqui, fui muito bem recepcionado pelos meus companheiros de equipe. Principalmente pelo Gabriel, que foi meu companheiro de seleção por muitas vezes. A gente dividia quarto e, enfim, foi uma coisa que, como disseram hoje pela manhã, ficou no passado. E o foco é em jogar, jogar alegre. E assim como eles querem dar alegria para os torcedores deles, a gente vai dar muita alegria para o nosso torcedor. Que eles merecem, sim. Leo, boa tarde. Caimota, Globosport.com Boa tarde. Queria te perguntar qual que era a percepção que você tinha de fora para dentro do Flamengo. Você vem de um clube que, ano passado, talvez tenha sido o que teve mais êxito no futebol do Brasil fora do Flamengo. Enfim, qual a percepção que você tinha do Flamengo de fora para dentro? E qual o tamanho do salto na tua carreira saindo do Atlético para o Flamengo? A percepção que eu tinha lá era que sempre quando a gente vinha enfrentar o Flamengo, a gente tinha que se preparar mais ainda do que a gente ia enfrentar os outros adversários. Mais do que a gente se preparava. Porque a gente sabia da qualidade, sabia do que a gente ia enfrentar ali pela frente e a gente tinha que dar o nosso melhor durante a semana, como a gente sempre fazia. Mas tenha muito mais atenção porque, como todos sabem, o Flamengo, ano passado, foi a melhor equipe do Brasil e da América Latina. E a gente tinha que fazer isso, se preparar o máximo possível para tentar neutralizar as forças do Flamengo. Então, com certeza foi um salto muito grande e isso eu fico muito feliz porque era o que eu planejava, era o que eu tinha em mente. Era um sonho para mim estar vestindo a camisa do Flamengo e como eu falei, eu queria estar aqui desde o ano passado, não foi possível. E agora estou muito feliz que agora estou aqui vestindo essa camisa gigante. Eu reconheço, sim, o grande zagueiro que o Pablo foi ano passado. Isso é visível que ele foi um grande zagueiro pelo Flamengo. Eu venho para fazer parecido com o que ele vinha fazendo e ainda melhor. Assim eu espero. E com certeza pegar e dar o meu melhor dentro de campo, obviamente, e dar alegria para o torcedor. Oi, Léo, tudo bem? Boa tarde. Ricardo Lai, Fox Sports. Boa tarde. Como é que foi esse primeiro contato com o Jorge Jesus? O que deu para conversar com o treinador? E se o jeito de o Atlético jogar no ano passado com o Thiago Nunes, com a poste de bola, com os zagueiros saindo para construir também. Se há alguma similaridade, se você acha que é parecido com o que o Flamengo do Jorge Jesus faz e esse primeiro contato com o técnico. Sim, esse primeiro contato foi muito bom. Foi muito bem recebido por ele e pelos outros atletas, obviamente. E o formato de jogar era um pouco parecido com o que a gente havia fazendo no Atlético com o Thiago. Mas com certeza deu para sentir já nos primeiros treinos que é um ritmo muito mais alto de treinamentos e uma intensidade muito alta com a bola e sem a bola. E nesse primeiro contato foi isso que deu para perceber. Treinos muito intensos e fortes para que a gente possa chegar no dia do jogo e sobrar diante do adversário. Léo, João, TV Globo. Vi que você é apreensivo para o desfecho da negociação. Como está a sua ansiedade por esse primeiro jogo com a Câmara do Flamengo? Estou bem ansioso mesmo. Antes de chegar aqui, quando eu fiquei sabendo que eu poderia vir para o Flamengo, quase passei mal no dia. Chegou quase a baixar a pressão lá em casa. Estava com a minha esposa até. E a expectativa está muito grande. Estou me preparando durante os treinos para que eu possa chegar no dia do jogo e dar o meu melhor. ajudar o Flamengo, fazer aquilo que o míster e meus companheiros desejam. E dar o meu melhor, claro, para que o Flamengo possa vencer as partidas e campeonatos que vamos disputar. Léo, aqui, Bruna da Record. O time titular do Flamengo, o principal, estava muito entrosado no ano passado. Como é que tem sido para você e para os reforços se encaixarem nesse elenco que já estava muito entrosado? Como é que você define a torcida? Já deu para ver que a torcida do Flamengo é muito intensa. Você disse que viu um pouquinho ontem. Eles invadiram as suas redes sociais também. Eu queria que você respondesse essas dúvidas. Então, é uma equipe que tem um entrosamento muito grande. É nítido, dá para ver nos treinamentos já isso. A gente tem que pegar e entrar nesse barco aí e se adaptar o mais rápido possível. E, claro, muitos jogadores vêm e dão um toque de qual é a forma que o Mister gosta, que o jogador exerça dentro do campo ali a função. Então, isso ajuda bastante. E é isso aí, entrosar o mais rápido possível ali dentro dos treinamentos para que no dia do jogo corra tudo bem. E a torcida deu para assistir um calor muito forte. Não tinha vivenciado isso ainda. Realmente é surreal a torcida do Flamengo. E fiquei bastante surpreso quando eles invadiram minhas redes sociais. E ontem, mais ainda, durante o jogo. Se você for pegar o vídeo do jogo aí, no momento que a gente sofreu o gol, eles cantaram mais ainda. Então, nunca tinha vivido isso. E, para mim, foi uma surpresa muito grande e muito boa também. Porque, em todo momento, eles estão apoiando ali, dando o melhor deles. E, com certeza, a gente vai estar dando o nosso melhor dentro de campo. Leo, boa tarde. Seja bem-vindo. Queria que você falasse a respeito dos seus colegas de posição que você encontra aqui no Flamengo e com quem você, eventualmente, vai compor a dupla de zaga. São jogadores de extrema qualidade. Para mim, são um dos melhores zagueiros do Brasil. Já tinha um contato com o Rodrigo, Caio. E, agora, conhecendo o Gustavo, o Tuller, o Dantas, o Rafael também. São caras, pessoalmente, muito humildes trabalhadores que estão ali dispostos a darem o melhor pelo Flamengo. E estão me ajudando no dia a dia para que a gente possa, juntos, evoluir e dar alegrias para o Flamengo e para a torcida. Leo, boa tarde. Ano passado, o Atlético eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Em seguida, o Flamengo foi à Arena da Baixada e, após anos sem ganhar lá, conseguiu uma vitória. E, agora, uma decisão entre Flamengo, entre Atlético e o seu ex-clube. Queria saber o que todos esses eventos que aconteceram entre os dois times em 2019 faz aumentar o brilho, o brilho, assim, do jogador para uma final agora da Supercopa do Brasil. Eu não sei se eu vou estar dentro de campo ou não neste jogo contra o Atlético. Espero que o Mr. me escale, porque eu quero que chegue logo esse enfrentamento. Estou conseguindo o olho já para poder estar dentro de campo, dar o meu melhor, ajudar meus companheiros a conquistar esse título inédito e começar o ano muito bem. Que é isso que eu acho que o Flamengo e a sua torcida merecem. Conquistar esse título e começar o ano muito bem. Leo, João da Flá TV. A gente está ao vivo aqui na Flá TV e selecionando perguntas de torcedores. O Valdones pergunta, qual é o seu ídolo no futebol e suas referências na posição? Minhas referências agora é o Rodrigo Caio e o Gustavo, que estão aqui comigo hoje. E a outra pergunta é, meus ídolos, Thiago Silva, Sérgio Ramos, da minha posição ali, que são zagueiros espetaculares e que estão aí no cenário mundial há anos ganhando títulos. Então, me espelho bastante neles e espero um dia poder chegar no nível, quem sabe. E acredito que sejam esses dois. Obrigado, Leo. Obrigado, Thiago Ramos. Agora a foto com suas torcedores. Valeu.